Mas o que que tá acontecendo aqui? Duas pessoas vão estar aqui, o que que tá acontecendo aqui? Eu desafio, ele que veio da África do Sul, pesando 42 quilos, é Gorilla Man, e ninguém me vence. E eu, vocês já conhecem o poderoso Pânico! Prontos? Fight! Prontos? 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 Tchau. 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 Tchau.